Olá, para você ligado na programação da TBO, e olha só o que aconteceu em São Paulo, hein? Uma obra do metrô desabou e abriu uma cratera na Marginal Tietê. O asfalto cedeu ao lado da obra do metrô da linha 6 Laranja, na Marginal Tietê, na freguesia do O, na zona norte de São Paulo. Não houve feridos. Dois funcionários que tiveram contato com a água que jorrou do acidente foram socorridos pelos bombeiros. O desmoronamento ocorreu por volta das 9 horas da manhã, antes da ponte do Piqueri, no sentido Ayrton Senna, ao lado de um poço cavado, construído entre as futuras estações Santa Maria e Freguesia do O. Ao longo da manhã, o buraco aumentou de tamanho. De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o vazamento de uma galeria de esgoto causou o acidente. Segundo a Secretaria, provavelmente o solo não suportou o peso da galeria, que passava 3 metros acima da máquina conhecida como Tatuzão e acabou se rompendo. Essa máquina Tatuzão é usada para escavações. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim em 90 Segundos. Continua ligado aqui na programação da TBO, a gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo!